Dia 622. Hoje, há muitas notícias do Sul. Aqui, os ucranianos têm realizado muitos ataques com mísseis HIMARS e Storm Shadow, e, na última semana, atingiu mais de 20 bases USAS e concentrações de forças. Em primeiro lugar, hoje, residentes relataram ter ouvido uma série de explosões perto da cidade de Tanzenrog, mas, especificamente, vindo do lado da base aérea militar, a noroeste da cidade. Em imagens geolocalizadas da região, mostram fumaças subindo ao longe, indicando que houve, de fato, um ataque. Fontes russas relataram que a defesa aérea russa interceptou pelo menos um míssel ucraniano, e que os destroços do míssel caíram sobre a carga destinada a ser transportada pelo avião de transporte pesado IL-76, e que a aeronave, no local, permaneceu intacta. Curiosamente, o governador da região fez a alegação oposta à mídia convencional e disse que a defesa aérea russa não estava funcionando. Simultaneamente, um grupo partidário ucraniano na cidade de Mariupol publicou imagens da defesa aérea russa perto da base aérea e alegou que, como resultado de suas operações, a defesa aérea russa não conseguiu interceptar mísseis ucranianos, levando às explosões. E após as explosões, russos foram vistos removendo sua aviação da base aérea, percebendo que a base não está bem protegida no momento. E isso é extremamente importante. Isso porque, de acordo com as imagens de satélite divulgadas pela Planet Labs, os russos planejavam torná-la a principal base aérea no sul. Depois que os ucranianos lançaram um ataque devastador na base aérea de Berdyansk, destruindo e danificando até uma dúzia de helicópteros, os russos e alocaram 21 helicópteros para longe desta região. Portanto, os russos reuniram seus helicópteros na base aérea, pensando que estavam seguros porque estavam fora do alcance do sistema HIMARS. E depois que 30% da frota foi destruída, eles realocaram seus helicópteros para a base em Taganrog, pensando que estavam seguros porque estavam em território russo. E hoje, após o ataque ucraniano, eles foram forçados a realocá-los ainda mais longe da frente. Tais ações aliviaram substancialmente a pressão no fronte e deram aos ucranianos mais liberdade de movimento. Isso porque os helicópteros de ataques russos Ka-52 não podem atender as demandas a tempo e sem apoio. Mas isso não é o fim das notícias. Há dois dias, uma poderosa explosão foi capturada por uma câmera na vila de Sedovo, que fica bem entre as bases aéreas mencionadas anteriormente, em Berdyansk e Taganrog. Inicialmente, algumas fontes russas alegaram que se tratava de um resultado de um curto-circuito elétrico, que estava acontecendo em um depósito. No entanto, como se descobriu posteriormente, o depósito era, na verdade, uma instalação de reparo para helicópteros. E alguns blogueiros militares russos admitiram que vários helicópteros russos chegaram para manutenção logo antes do ataque ucraniano. Portanto, a aviação russa está enfrentando uma semana realmente difícil. Além disso, um dia antes da explosão em Sedovo, os ucranianos realizaram um ataque abrangente à Crimea, usando não apenas drones e mísseis Storm Shadow e Skaup, mas também mísseis Neptune e mísseis falsos. E no momento em que os russos detectaram que um SU-24M ucraniano decolou, os russos imediatamente implantaram cortinas de fumaça ao redor da ponte de Kersh, antecipando uma tentativa de destruí-la. E uma vez que os russos viram que os mísseis ucranianos estavam indo na direção da ponte, eles levantaram seus jatos para ajudar a interceptar esses mísseis. Mas os ucranianos anteciparam essa resposta, razão pela qual lançaram mísseis Neptune do outro lado da Crimea, onde os USOs sofreram constantes ataques de drones. De acordo com as fontes russas, esses mísseis Neptune forçaram a aviação russa a priorizar esses alvos primeiro, aumentando, assim, as chances dos mísseis Skaup atingirem o alvo. Além disso, vários mísseis falsos e de antirradiação foram lançados a partir da região de Kherson, esticando, assim, as capacidades da defesa aérea russa ao limite. Como resultado do ataque, muitos mísseis ucranianos atingiram o alvo. No entanto, como se descobriu posteriormente, o alvo não era a ponte, mas uma fábrica de navios. As imagens recentemente vazadas da região mostram como pelo menos três mísseis Skaup, um após o outro, atingiram o navio russo Askold. O Askold foi construído no ano de 2021, e era um dos navios mais novos e mais modernos da frota russa do Mar Negro. Ele podia transportar e lançar oito mísseis Caliber, tinham o seu próprio sistema de defesa aérea Panzer M, e um sistema de reconhecimento Orlan 10. E julgando pelas imagens dos danos, todos os analistas concordam que o navio pode ser considerado destruído, pois é mais fácil construir um novo do que reparar este. E isso é uma ótima notícia. Isso porque, de acordo com a inteligência ucraniana, os russos têm acumulado ali mísseis em preparação para ataques em grande escala à infraestrutura energética ucraniana. No momento, os russos teriam aproximadamente 900 mísseis de vários tipos. E o fato de os ucranianos terem destruído o navio Askold significa que há menos portadores para esses mísseis. O que, em princípio, deve diminuir a escala de possíveis ataques, tornando-os mais gerenciáveis para a defesa aérea ucraniana. E, enquanto isso, as equipes Heimers ucranianas têm destruído bases russas mais próximas da linha de contato. Ao mesmo tempo, os ucranianos decidiram usar mais uma vez a combinação de Bayraktar e Heimers ao longo da costa na região de Kherson. As imagens mostram como o operador de drone ucraniano detecta e fornece as coordenadas exatas para as equipes de Heimers ucranianas dos alvos fixos, como obuseiros e tanques, e destrói com seus próprios foguetes alvos móveis, como barcos. Um dos ataques mais devastadores ocorreu contra o batalhão Atal russo. Parte do batalhão foi pego durante a sua realocação para o fronte, e mais de 10 veículos com pessoal queimaram até virar cinzas. Os voluntários russos afirmaram que até 120 soldados russos foram dizimados com feridos. No geral, os ucranianos realizaram muitos ataques bem-sucedidos na última semana, sendo o principal objetivo da maioria desses ataques reduzir o poder aéreo russo, afastando os helicópteros russos tão longe das linhas de frente, que eles não podem mais reagir a tempo aos novos desenvolvimentos no fronte, e reduzindo o número de transportadores de mísseis e foguetes estratégicos. E, a propósito, foi recentemente confirmado que os ucranianos finalmente receberão mísseis Atakyans com alcance de 300 quilômetros. Então, em alguns meses, os russos na retaguarda profunda terão problemas muito grandes. Amigos, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Apoie nosso trabalho jornalístico independente curtindo nosso vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando nosso vídeo com seus amigos. Se quiser ajudar ainda mais, conheça o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher a sua contribuição.